E aí, mano? O maluco comeu. Saí de mansinho. Pô, o maluco, o Lazarento não aceitou nem o polícia não, velho. Deixa eu chamar aqui o... Duas pessoas acidentadas. Já tá de logo há muito tempo. Rapaz, eu vou até tirar aqui o áudio pros caras não virem. Mano, eu acho que eu trago o azar pros caras nesse jogo. Os caras que andam comigo só tirando. Olha que eu nem sou randão. Olha que eu nem sou randão.